É pra dançar Olha o swing, vamos chegar Salve família Salve manos e minas Quero ver quem gosta do baile, é só chegar com a gente assim Estão dizendo por aí que nossa gente tá chegando no baile Baile No baile Sim Já divulguei pra todo mundo lá na rede que eu também vou chegar Chega Se a galera tá curtindo da presença, se balançam no baile 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 No baile Baile Sim Vamos que vamos, quatro e vinte temos algo para comemorar E comemorar 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 Olha o balanço, vai Pode balançar, pode balançar A pintar minha tareira pode chegar Quero que vocês façam muito barulho O grande convidado da noite Fazendo o maior som pra gente Baile 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 Serve família, boa tarde O negócio é o seguinte Tá cedo, que horas são? Quatro e vinte Hora da comemoração Da concentração Hora do samba, do swing, da agitação Hora do suor Hora do melhor Hora de curtir Prepare as malas, olha só Preparem, afastem o sofá da sala Marquem os P.O. e a família dos Opalas Como eu disse, tem que ter requinte Levanta a mão pra cima O negócio é o seguinte Vem comigo São quatro e vinte São quatro e vinte São quatro e vinte São quatro e vinte É quatro e vinte A hora do balanço é agora Não quero vir nem parado Levanta a mão, vai, vai, vai Estão dizendo por aí Que nossa gente tá chegando no baile Baile No baile Baile Sim Já divulguei pra todo mundo lá na rede Que eu também vou chegar Vou chegar Vou chegar E Se a galera tá presente Tá curtindo esse balanço Levanta a mão Quero ver quem vai com o pai Vamos que vamos Quatro e vinte Temos algo pra comemorar 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 Vamos comemorar Comemorar Se lê nesse vinho aqui, ó Um, dois Não vão pegar ele Eu tô tranquilo Tô chegando no baile No baile No baile No baile A noite é belo A noite é belo, dia é lindo Temos algo para comemorar 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 Eu também vou chegar 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 Para comemorar Chegar 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 Para comemorar 4 e 20